E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo em mais uma transmissão do Campeonato Municipal de Barro Alto E por aqui ao meu lado tem ele, o meu amigo Alan Cruz Fala aí meu parceiro E aí pessoal, hoje teremos um jogão Segure nas cadeiras que o pau vai cair a folha agora É isso aí, jogo esse entre Juventus e Milan no pé de limão Cara, vai pegar fogo Como diria o ditado, vai o Alasca de Osso Primeiro tempo ali naquele bate e rebate Chegamos aí ao primeiro lance O goleirão ficou ali reclamando de alguma coisa Quase era gol, quase não era Reclamando com quem? Com o juiz? Com o zagueiro? Não sei Eu sei que foi um lance muito perigoso Comerança de falta ali, a Juventus em toda a categoria Salve! O goleirão muito bem posicionado Sabendo de tudo o que aconteceu, antecipou a jogada E os camaradas passaram pra fazer o gol É isso aí Comerança de escanteio, camisa 9 da Juventus do Mandacaru Vai tentando aquela investida, será que vai mudar o placar? Vamos conferir conosco, bola muito baixa ali Não surtiu, não surtiu muito efeito Um bate e rebate ali pela ponta direita Opa! O que que tá acontecendo ali? Um olherzinho ali em cima de 3 Afasta o camisa 8 Ele não quer pau Comerança de falta Passa por ali Meio metro mais ou menos do gol Muito bem baixo Agora, se fosse eu Eu não falo isso Acho que eu também não conseguiria Acho que sequer se tá na bola Fim de papo por aqui Confere conosco aí Esse pessoal que faz essa arte aí Os juízes incríveis Fazendo produção da equipe Altecnology Acesse nosso site www.altecnology.net.br Segundo tempo começando por aqui Zero a zero, viu gente? Vamos por ali É, tentou uma enfiada por ali Mas enfim, não deu certo, né? Chegando pela ponta direita de ataque O pé de limão tenta um invertido O goleirão encaixa muito bem O pé de limão chegando pela ponta esquerda Tenta mais uma vez Pega na trave Meu amigo O torcedor, o torcedor ficou com um grito Pronto pra soltar, mas não saiu Tava meio entalado como se queira Sobrando a bola mais uma vez Pé de limão tentando mudar esse quadro Infelizmente não deu certo Cobrança de escanteio O goleirão afasta por ali Estola pra frente Dois goleiros muito competentes Cobrança de escanteio Tira por ali A zaga do pé de limão Chegando mais uma vez A Juventus com toda competência O goleirão encaixa De dois tempos, né? Mas nada demais, né? Jogo difícil Vamos ao próximo lance Jogo muito difícil Eu tô de boca aberta Com as qualidades das duas equipes Sembifinal, né? Sembifinal é sempre mais pegado, né? Chegando por ali Pela ponta esquerda Lateral Da área, né? Tentando um driblezinho Opa, cometei uma falta por ali, viu? Trisa 30 Fim de papo por aqui O tempo normal 0x0 Vamos aos pênaltis aí Pra decidir Quem vai Tomar a frente Desse campeonato Quem vai passar Pra próxima fase aí E, quiçá Ganhar, né? Não sei Bola batida por ali O goleirão defende Mais uma vez O goleirão Que é muito qualificado, né? Confere que não Isso aí O goleirão muito bom Qualificado, né? A torta que tá O goleirão agradeceu, né? É isso aí O goleirão Quase pega, meu amigo Veja isso aí de novo Meu irmão, não Eu não Um tiro, na verdade Um faninho, né? Tô com saudade do momento Que pegou 1x0 por ali, viu? 1x0 por ali Pede limão na bola O goleirão Sempre atento Será que ele vai conseguir Salvar mais uma vez? Uh! 1x1 por aqui, viu, querido? É isso aí 1x1 por aqui Tudo igual Vamos ver quem Vai definir esse placar aí, viu? O goleirão a princípio Bateu Isso foi o quê? Um chute? Um tiro? Não sei 2x1 Juventus, viu? Tomando frente por ali O goleirão Esperando Pulou na bola Muito bem Só que, infelizmente Acabou não conseguindo, né? Bateu por ali, viu, meu amigo? É daquele jeito Goleiro pra um lado Bola pra outro 3x2 o placar Goleirão pulado De novo, mais uma vez 3x3 Será que vai ir? Até que ponto nós vamos chegar? 4x3 Juventus até agora Por ali O goleirão Muito bem Agora o time do pedrimão Tem a chance Reclama ali Que a bola tá Meio palmo A frente, viu? Isso aí faz toda a diferença O goleirão se posiciona Será que é a bola? Bateu por ali E nem me pulou, né? Nem quis dar o trabalho A bola sobrou de um lado E ele de outro Infelizmente Caminhando 4x4 por aqui, Goleirão A oportunidade final Será que vai? Se eles fazerem Estão vaciando Será que vai? E aí? Tem, tem Os pênaltis Vitória Do Juventus Mérito De toda a equipe, né? Não desmerecendo O Milan Do pé de limão Equipe muito bem qualificada Claro que chegou Na sem final Mas infelizmente Não tá com o que vence O melhor Juventus Vence por ali, viu? Tá classificado As finais E estamos aí, viu? Pessoal Comemorando ali Mais uma vitória suada Né? Um jogo incrível Um jogo muito incrível Muito pegado Muita falta Aí eles vão agradecer A Deus, né? Agradecendo a Deus Muito bonita Essa série É isso aí Muito incrível E sem contar, né? Que Desde aqui já, né? Eu deixo A gente deixa os parabéns Pro time do Juventus, né? Isso aí Milan também Que fez um belíssimo jogo Dois equipes muito bem qualificadas Mas uma produção da equipe É o Tecnologia Muito obrigado E é nóis